No vídeo de hoje, vamos falar sobre o 23º Domingo do Tempo Comum, que está aproximando, uma reflexão muito importante para esse domingo, onde o Evangelho é tirado de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, e tem como tema central a cura do surdo e mudo por Jesus. Este milagre destaca o poder de Jesus de restaurar tanta audição quanto a fala, simbolizando a capacidade de Deus de trazer vida nova e restaurar a plenitude da pessoa. Também reflete a compaixão de Jesus e sua disposição em responder às necessidades dos marginalizados e daqueles que vivem à margem da sociedade. Este episódio pode ser interpretado de forma mais ampla como um chamado à abertura dos nossos corações e mentes para ouvir a palavra de Deus e proclamar suas maravilhas aos outros. A expressão final das pessoas dizendo Ele fez bem todas as coisas Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar Sugere que o reino de Deus é um lugar de cura e restauração onde as deficiências e limitações são superadas pela graça divina. Separamos agora algumas questões práticas para a nossa reflexão para esse 23º domingo comum para a gente colocar em prática e refletir. Como você se comunica com os outros? Este texto nos desafia a refletir sobre como usamos nossa falta, fala e nossa escuta no dia a dia. Estamos verdadeiramente ouvindo as pessoas ao nosso redor? Como podemos melhorar nossa comunicação para que seja mais compassiva e eficaz? Quais áreas da sua vida precisam de cura? Assim como o homem surdo e mudo foi curado por Jesus, Há áreas em nossa vida ou em sua vida que precisam de cura ou restauração? Isso pode incluir aspectos emocionais, espirituais ou físicos. Como você pode ser um instrumento de cura para os outros? Jesus demonstrou compaixão ao curar o homem. Como podemos mostrar compaixão e ser canais de cura e encorajamento para aqueles que estão sofrendo ao nosso redor? Como você lida com as limitações dos outros? O homem no Evangelho tinha deficiências que o isolavam da sociedade. Como você reage às limitações dos outros, sejam físicas, emocionais ou espirituais? Você os acolhe ou os evita? Você confia no poder de Jesus para transformar situações difíceis? A cura milagrosa nos lembra do poder transformador de Jesus. Em que áreas da sua vida você precisa confiar mais na capacidade de Deus de trazer mudanças e restauração? Qual é a importância do silêncio e da solitude na sua vida espiritual? Note que Jesus separa o homem da multidão antes de curá-lo. Isso sugere que às vezes precisamos de silêncio e solitude para experimentar a cura e ouvir a voz de Deus. Como você pode incorporar mais momentos de silêncio em sua rotina? Essas questões podem nos ajudar a aplicar os ensinamentos do Evangelho, desse 23º Domingo Comum, na vida cotidiana, promovendo uma reflexão mais profunda sobre como viver de acordo com os princípios cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! E convido você a se inscrever no nosso canal do Youtube, Vida Nova Católica. Postamos vídeos diários sobre a nossa fé cristã e muitas reflexões diárias. Amém? Até o próximo vídeo! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Próximo vídeo! Obrigado.